O diretor-geral do Detran prorrogou a suspensão dos atendimentos presenciais até o próximo dia 28 de março. A portaria lançada foi a de número 271, onde suspende serviços na sede do órgão em São Luís, unidades avançadas e também Siretrans. A medida foi tomada por conta do decreto estadual lançado e em seguida prorrogado até o dia 28, fazendo parte das medidas estratégias sanitárias de contenção do avanço da Covid-19. O diretor-geral do Centran afirmou ainda que o momento é muito difícil e por isso é necessário o esforço conjunto para reduzir a transmissão do vírus. E ainda afirmou seu apoio ao governador Flávio Dino e outras autoridades diante do aumento dos números de casos e que outras medidas também estão sendo tomadas. Com a nova medida, todos os agendamentos de serviços deverão ser remarcados quando forem retornadas as atividades presenciais. Taxas como agendamento de vistorias no período até o dia 28, já pagas, poderão ser reutilizadas para novo agendamento se o serviço ocorrer no prazo de 30 dias contados do reinício das atividades presenciais. Do mesmo modo, a portaria afirma que as aulas práticas de carro em autoescolas e qualquer atendimento presencial em todas as empresas e para profissionais credenciados ficam proibidas também nos dias 27 e 28 de março.